Antes de começar o vídeo de fato, eu quero avisar as pessoas que sempre se preocupam quando assistem algum vídeo meu onde eu apareço com o rosto um tanto inchadinho é porque eu tenho a minha rinite muito atacada, muito aguçada eu espirro muito, o meu nariz tranca, enfim fica complicado, e justamente no dia do vídeo, que eu gravei vários vídeos eu tava bem atacadinha da rinite hoje eu ainda tô atacada da rinite um pouco, né o meu olho tá vermelhinho, ó, tá meio inchado, tá irritado mesmo assim eu prefiro não deixar de gravar o vídeo Olá gurias e gurizes, tudo bem? e só pra variar, vamos com um diquinha caseira e hoje é destinada às peles maduras as peles que tem placidez, que tem algumas ruguinhas peles que não tem manchas essa máscara não vai clarear mas teremos o vídeo 2 destinado às peles maduras com manchas a ideia aqui, atendendo aos pedidos que eu recebi é uma diquinha que vai dar um efeito cinderela aquele efeito na hora, mas aí que depois ele vai sair só que tu pode aplicar uma vez por semana isso a longo prazo vai deixar tua pele mais esticadinha assim e como sempre, são itens que a gente tem em casa são junções muito simples de fazer que é exatamente isso que as pessoas me pedem aqui e eu tenho o maior prazer de testar as junções de pesquisar, pra ver se realmente não vai alterar muito o pH da pele mesmo assim é importante fazer um teste pra ter certeza de que a pele não vai irritar e como eu tô falando de pele madura eu preciso sim ter uma misturinha um pouco mais potente por isso que a gente vai fazer em duas etapas vamos começar lavando o rosto como de costume depois que lavou, deixou a pele sequinha pega a gema se tu deseja congelar a tua gema deixa a gema ali molinha e distribui na forminha do gelo e deixa lá no congelador toda vez que tu usar essa mistura pega um cubinho do gelo que vai ser um cubinho da gema e deixa derreter quando derreter, aplica no rosto, tá? aí com aquele pouquinho de gema aplica no rosto massageando gente, é qualquer massagem desde que seja movimentos contínuos e de média pressão não muito leve ali a mão no rosto e também não com muita pressão pra não machucar a pele algo firme sabe? faça uma massagem pra cima movimentos assim que vai do centro do rosto pra fora só que pra cima e tu pode fazer essa massagem aí até dois minutos já tá bom e deixa a tua gema na pele deixa repousar o rosto ali por 10 a 15 minutos depois é só lavar com o sabonete e deixar a pele sequinha agora vamos pra nossa segunda parte tu vai pegar a gelatina sem sabor ou a gelatina em color eu tô usando ali uma gelatina que ela tem uma corzinha só que ela não tem sabor e também serve tu pode pegar uma parte apenas desse pacotinho ou então usá-la inteira tu vai acrescentar uma colher de chá de farinha de linhaça e a mesma medida de chá verde e o chá verde pode ser aquele de caixinha que a gente compra no supermercado eu gosto de dissolver a minha gelatina depois ali de tudo misturado com um pouquinho de leite morno mas aí tu pode dissolver com água se tu desejar ou ainda usar o soro fisiológico pra dissolver só que ele vai ter que ficar em temperatura ambiente não pode aquecer ou então o que seria muito legal também dissolver a tua gelatina ali a tua mistura com um pouquinho de chá de camomila e agora é só aplicar no rosto não aplique na região de olhos porque na hora de retirar tua máscara aquela pele da região de olhos ali pode sofrer alguma irritação porque ela é muito fininha e é sensível fica 10 minutos no máximo 15 mas 10 minutos já tá bom e começa a retirar pode ir puxando pra retirar ou então tu pode simplesmente ir lavando o rosto até a máscara se dissolver e sair completamente é muito importante lavar o rosto com sabonete e finalizar tonificando e como sempre seria bacana tu aplicar um produto rejuvenescedor se tu aplicar essa misturinha à noite será melhor ainda porque aí depois que tu tirar tua máscara do rosto tu vai lavar a tua pele com sabonete vai tonificar aí aplica o teu rejuvenescedor e pode ser o rejuvenescedor que tu usa de costume o vídeo foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado muito obrigada pela companhia um beijo pra vocês e até o próximo vídeo